e aí galera do youtuber bom dia a todos olha aí nós estamos chegando aqui na localidade de três lagoas do piraca é município de são raimundo do cabezerra maranhão a gente veio fazer uns vídeos aqui na região aqui de três lagoas e aí a gente vai mostrar é a localidade três lagoas pra galera e do do canal do raimundo vieira vocês que curtem aí o canal do raimundo vieira não se esqueça de se inscrever no canal deixe o seu like aí de um joinha e clique no sininho para você receber as notificações de novos vídeos garotinho ali montado no cavalo a gente vai mostrar as ruas principais aqui de três lagoas a galera aí que se liga no canal do raimundo vieira basta você acessar o youtube e depois colocar o canal do raimundo vieira que vai sair uma foto lá foto do raimundo vieira você clica na foto depois clica em envios no nome envios que aí você vai ver todos os vídeos do canal canal do raimundo vieira a gente vai descer bem aqui nessa rua vou descer por aqui não que é alto demais que a primeira rua aqui quem vem de lagoa grande primeira rua de três lagoas que voltando à esquerda olha aí essa é a primeira rua aqui de três lagoas vamos até o final ali depois a gente volta até o final da rua aqui depois a gente volta mostrando aí para a galera aí é do canal aqui a localidade de três lagoas do piraca olha aí e ainda tem mais algumas residências é praticamente o final aqui da dessa rua olha aí e ainda tem mais uma residência aqui lá no finalzinho aqui da rua aqui olha aí e olha aí e olha aí e mais algumas residências aqui chegamos ao final dessa ruim aqui de três lagoas do piraca agora a gente vai voltar para mostrar as outras ruas ali de três lagoas três lagoas do piraca é município de são raimundo do cabezerra maranhão e não esqueça de se inscrever aí no canal do raimundo vieira a gente sempre está mostrando os vídeos aqui da região e a região a região aqui a gente vai por aqui vamos ver se dá certo para a gente ir por aqui para sair ali na rua para atravessar bem aqui muito bem olha aí mais umas residências aqui a gente está mostrando aqui um açude aqui olha só mostrando aqui três lagoas do piraca eu vou eu vou eu vou colocar a abraçadeira aqui do do capacete fica melhor que está balançando muito olha aí a gente mostrando aqui três lagoas do piraca olha aí a gente mostrando aqui três lagoas do piraca olha aí o campo bem largo aqui tem três lagoas e a gente vai mostrando aqui para vocês olha a igreja católica aqui e a gente vai mostrando aqui é o centro da localidade a região central aqui região central aqui de três lagoas do piraca aqui o mercado público municipal olha só olha só as residências aqui de três lagoas eu vou subir até no final acolá depois eu volto mostrando para vocês do canal do raimundo vieira olha aí a rua principal aqui de três lagoas essa rua aqui é a rua rua de chegada aqui do quem vem de São Raimundo para chegar em três lagoas olha só três lagoas do piraca município de São Raimundo do Acabizei aqui é o final da localidade a gente vai voltar a gente vai voltar fazer mais ali as outras ruas as duas ruas ali a gente vai no sentido quem vem chegando de São Raimundo em três lagoas olha só olha só fazendo esse videozinho aqui para mostrar para a galera do canal aí e aí fazendo esse videozinho aqui para mostrar para a galera do canal aí que as ruas ali A localidade de Três Lagoas do Piraca Agora a gente vai voltar E vem lá por trás Ali Pela rua do campo Para mostrar o restante aqui da rua Para a galera do canal Aqui novamente a igreja E a gente vai dobrar aqui Para mostrar Essa rua aqui por trás Olha aí Mas essa rua aqui Antigamente estamos chegando aqui Onde era o campo de futebol De Três Lagoas Olha aí Aqui era o campo de futebol Aqui da localidade Ele foi mudado lá para cima Lá na chapada E o areão aqui é pesado Aí tem essa rua aqui Essa rua que sobe aqui E a gente vai mostrando aí Para a galera do canal Do Raimundo Vieira Três Lagoas do Piraca Essa é a última rua aqui E aí a gente vai voltar ali A última rua A última rua Olha aí Já voltando para a região central Da localidade Novamente aqui É a localidade de Três Lagoas do Piraca Chegamos novamente aqui Aqui na região central Muito bem A gente Eu quero Agradecer aí Todo esse pessoal aí Que se liga aí No canal do Raimundo Vieira Continue aí Assistindo os vídeos Toda semana A gente Bota um vídeo novo aí Para a galera Ver aqui da região Do Médio Miarim A região aqui De São Raimundo Do Cabezerra Final do ano A gente vai fazer Uma viagem A gente vai mostrar Todos os vídeos Da viagem Para a galera aí Que curte o canal Do Raimundo Vieira Quero agradecer aí A todos vocês Que se inscreveram aí No canal Deixe seu like Deixe seu joinha Clique no sininho Que é para que você Receba as notificações De vídeo Um abraço aí A todos Tchau